Tchê, é inacreditável como o nosso rival, vivendo uma das maiores crises da sua história, brigando contra o rebaixamento e sigo dizendo, eles vão cair, 32 rodadas, mas um de rebaixamento, nós vencemos o Grenal, eles estão numa merda gigantesca, mas nós conseguimos criar a nossa própria crise. A bola da vez pra ti, que talvez esteja por fora das redes sociais na tarde de hoje, é um áudio vazado que seria supostamente de Paulo Paixão, ele que é coordenador da preparação física do Inter. Ele dispensa maiores apresentações, vocês conhecem, obviamente, o Paixão, um dos maiores nomes da história da preparação física do futebol brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Inter, campeão pela seleção brasileira, ótimas passagens por outros grandes clubes, enfim, este áudio supostamente de Paulo Paixão é muito forte, é impactante, pois faz críticas diretas ao elenco colorado e alguns jogadores. Por motivos legais, já que não temos a confirmação de que realmente é o Paulo Paixão, eu não colocaria o áudio por aqui, mas vocês provavelmente já viram, já ouviram em grupos de WhatsApp ou nas redes sociais. Mas vou falar sobre, neste áudio, supostamente Paulo Paixão fala sobre Gabriel Bosquilha, por exemplo. Ele diz que Bosquilha é enganador, então cita Bosquilha como enganador. Também faz duras críticas ao elenco colorado. Diz que Diego Aguirre olha para o banco de reservas e só tem guris no banco, que não tem maiores opções, como por exemplo, contra o Flamengo, que o Renato, segundo o Paulo Paixão, aliás, supostamente Paulo Paixão, o Renato olhou para o banco de reservas e tinha muitas opções, o Aguirre olhava para trás e só tinha guris. Ou seja, o elenco, como Eduardo Cudê falou, como Tyson falou, como Mercado falou, embora em formas diferentes de falar, agora supostamente Paulo Paixão também diz que é curto, que faltam peças. Também critica jogadores que já estão há mais tempo aqui no Inter. Neste áudio, ele diz o seguinte, cita Cuesta, Patrick e Rodrigo Dourado e diz para usar os três como uma moeda de troca na próxima temporada, ou seja, negociar os três atletas, pois já estão há muito tempo por aqui. Portanto, cita nominalmente Rodrigo Dourado, Cuesta e Patrick como moedas de troca e também cita diretamente o Bosquilha como enganador. Este áudio, para quem ainda pode não ter escutado, mas que já está em grupos de WhatsApp e também nas redes sociais, foi enviado para um suposto amigo de Paulo Paixão. Ele inclusive chama de compadre, ele inclusive diz tu que conhece bem do futebol, aparentemente alguém de dentro do futebol, mas é um áudio realmente muito forte. Mas primeiramente, eu não discordo do que foi dito neste áudio. Nós conseguimos, lá atrás, encerrar o ciclo de Fernandão, talvez o maior jogador da história do Inter. Para mim, o maior. Quando nós vimos que mesmo ele sendo campeão mundial, campeão da Libertadores, liderança, o ciclo havia se encerrado, foi negociado. E Arley, dispensa comentários. Quando o Inter viu que o ciclo havia se encerrado, negociou. Rafael Sobbs, gols em duas finais de Libertadores, importantíssimo na nossa história. Quando a gente achou que o ciclo se encerrou, negociou. E alguns jogadores que estão aqui há anos, que tem mais jogos do que o Fernandão, que tem mais jogos do que o Sobbs, por exemplo, mais jogos do que o Arley, com a camisa do Inter. O Inter não consegue negociar mesmo, os caras nunca tendo vencido nada. Eu cito aqui, nominalmente, como supostamente Paulo Paixão também falou, Patrick, Marcelo Lomba, Victor Cuesta, entre tantos outros que já estão aqui há muitos anos, não venceram nada, não venceram sequer campeonato gaúcho e o Inter não negocia. O Inter renovou com o Patrick até 2023. E não estou dizendo que são jogadores ruins, não é isso. Mas claramente, os ciclos se encerraram. Estão há muito tempo aqui, não ganharam estadual, ganharam pouquíssimos grenais, bateram na trave na Copa do Brasil, bateram na trave no Campeonato Brasileiro e o Inter tem uma dificuldade enorme para encerrar os ciclos. Então, eu concordo com este áudio supostamente de Paulo Paixão. Eu acho que ciclos devem ser encerrados. Também é dito neste áudio que se o Inter quiser disputar algo numa próxima temporada, tem que contratar, pois senão não vai disputar nada. E eu concordo. A gente sabe que a situação financeira do Inter é terrível. A gente sabe que o Inter está buscando se reerguer depois de gestões muito ruins, tanto do Vitório Pífero quanto do Marcelo Medeiros, mas precisa de contratações pontuais. E não falo aqui de medalhões, jogadores muito caros, que a gente não tem esse dinheiro. Mas tem que ter contratações pontuais, peças pontuais para uma próxima temporada. Senão, nós seguiremos cambaleando. Este áudio é uma bomba. Se realmente é de Paulo Paixão, vai cair muito mal no vestiário colorado. Aliás, certamente, se é dele mesmo esta hora, já caiu no vestiário colorado muito mal. Não estou dizendo que ele está errado. Acho que as observações dele estão corretas. Este é alguém que tem estofo para criticar elenco, para cobrar é Paulo Paixão pela história que tem. Mas a gente sabe, nenhum de nós gosta de ser criticado, assim, abertamente, ser, entre aspas, desmerecido abertamente por um chefe ou por um colega de trabalho. Então, eu tenho um certo receio de como será daqui para frente o clima no Internacional. Eu vejo muitos colorados falando que o Paulo Paixão pode ser demitido, que isso, que aquilo. Acredito que não. Acredito que a diretoria colorada, se o áudio for realmente do Paixão, vai dar aquela acalmada nos ânimos, conversar com os jogadores, conversar com o Paixão e seguir em frente. Mas, enfim, é uma bomba, uma crise que acaba se instaurando no Inter que a gente poderia evitar nessa reta final de ano. Antes de falarmos sobre o próximo tópico, que é o Edenilson, que ficará de fora do Internacional, eu já peço, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, se tu tá gostando do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like ali. E não te esquece, aperta no sininho para receber todos os vídeos novos aqui do canal, no teu celular, na tua televisão, no teu computador. Bom, falar sobre o Edenilson. O Edenilson já tinha trazido para vocês a informação de que ele seria julgado no STJD por aqueles atos com o árbitro na partida do Inter contra o Palmeiras. Ele que, segundo a súmula, chamou o árbitro de ladrão, cumpriu a suspensão de um jogo, afinal ele foi expulso, e pegou dois jogos agora. Como já cumpriu um, fica de fora somente de mais um. Ou seja, Edenilson é desfalque para o Inter, é desfalque para Diego Aguirre na próxima partida contra o Fluminense, partida importantíssima. E falando de Diego Aguirre, todos sabemos que a seleção uruguaia demitiu Oscar Tabares após 15 anos no cargo. E o nome de Aguirre surge muito forte. Se fala em Gadiardo, se fala em Aguirre, se fala em outros treinadores. Pois bem, alguns jornalistas do Uruguai já dizem que não há mais chance de algum outro técnico assumir a seleção uruguaia que não seja Diego Aguirre. Que Diego Aguirre já teria aceitado a proposta da seleção uruguaia, e isto, repito, a informação da imprensa uruguaia, mas que pediu para ser anunciado em torno de 10, 12 dias para não impactar nesta reta final de campeonato do Internacional. Então, as informações que vêm do Uruguai, de alguns jornalistas, é que Diego Aguirre assume na seleção uruguaia e, portanto, o Inter perde seu treinador para a próxima temporada. Repito o que eu já falei em outros vídeos por aqui, para mim, vai ser bom para o Aguirre e bom para o Inter uma possível saída para a seleção uruguaia. Mas me diz, tu já escutou este áudio supostamente de Paulo Paixão? O que tu achou do conteúdo? Tu concorda? Tu discorda? Tu acha que pode ser algo muito ruim para o vestiário colorado neste momento? Me fala também o que tu acha. Diego Aguirre deve seguir, deve sair. Enfim, vamos trocar aquela ideia aqui no campo dos comentários. E, novamente, não te esquece, se tu não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like neste vídeo que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau!